Oi, tudo bem? Sou Luciano do Afonseca, aqui do canal Em Busca. Desejamos a você muita alegria e muita força neste dia. Hoje nós vamos falar sobre o que é o Holocausto. O Holocausto deve ser uma das piores vergonhas da humanidade. Ou seja, a história mostra que o termo Holocausto refere-se ao genocídio organizado pelos nazistas, principalmente contra judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto fez parte da chamada solução final, um plano nazista que procurou eliminar os judeus da Europa, além de outras minorias, como ciganos, homossexuais, prostitutas e negros. O ódio aos judeus. Ódio gerado em nosso coração, em nosso ser, em nosso viver. Um ódio individual que se transformou num ódio social, que se transformou num ódio político. É um cuidado que devemos ter. De ver o adversário político como inimigo. Com um coração raivoso, odioso, porque toda vez que nós odiamos, nós pisamos na diversidade humana, nós pisamos nas diferenças humanas. O ódio contra os judeus, ele surgiu ainda na Antiguidade Clássica, durante a Primeira Diáspora, quando o general Tito, general romano, destruiu a cidade de Jerusalém e esparramou os judeus para o mundo todo. No contexto da Idade Média, também houve um ódio aos judeus. No caso alemão, o discurso antissemita ganhou força, principalmente no século XIX, depois da consolidação do Estado germânico. Na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, esse discurso vai caracterizar como uma fonte de alimentação da crise da República de Weimar, que gerou o discurso de Adolf Hitler, o líder do nazismo, e isso foi ganhando campo, foi ganhando espaço na sociedade. Essa é a postura anti-judaica. No seu livro, Minha Luta, Hitler defende a ideia da suposta superioridade da raça alemã, chamada de raça ariana. A criação do chamado espaço vital era um desejo que pregava a existência de uma raça superior a ariana, que seria costeada, que seria a exploradora dos povos chamados inferiores, dentre eles os judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram discutidas inúmeras hipóteses sobre qual seria o destino dos judeus e de outras minorias dentro da Alemanha. Cogitou em deixar morrer de fome, num projeto maior, cogitou mandar os judeus para Madagascar, na África, e por fim foi escolhida a solução dos guetos, ou seja, os guetos eram campos de trabalho forçado e de extermínio nos territórios conquistados ou dentro da Alemanha. À medida que o projeto nazista foi sendo colocado em prática, foram criados guetos em várias regiões, principalmente na Polônia. Para a gente ter uma ideia, no gueto de Varsóvia, só no gueto de Varsóvia, por exemplo, estava reunido mais de 400 mil judeus em um espaço de 3 quilômetros quadrados. Judeus de todas as partes da Europa e dos países conquistados eram mandados para morrer de fome ou de exaustão ou pelo simplesmente fuzilhamento nesses guetos. O uso dos campos de concentração foi expandido a partir de 1941, mas em 1940, o maior campo de concentração foi criado, o Alchives, no qual mais de um milhão de pessoas morreram. Outros campos de concentração e extermínios foram utilizados durante o Holocausto, como, por exemplo, Buchewaldi, Birkenau, Bachau e outros. A vergonha da humanidade, destoamento da história por causa do ódio. O projeto de extermínio dos judeus foi levado a cabo pelos líderes nazistas Richard Tristan, Welgen Wieden, Werich Hummler, que à frente da Gestapo e da SS criaram verdadeiros esquadrões da morte, treinados para o extermínio das minorias que estavam sob o controle nazista. A morte odiosa, a morte da vergonha da história, a morte que acontecia nos campos de concentração pela fome, pelas doenças, pelo esgotamento físico em decorrência dos trabalhos, pelo fuzilamento, além das câmaras de gases, onde era utilizado o pesticida Ziclon B. É isso aí, meus amigos. Qual a conclusão que podemos tirar deste ódio contra os judeus, caracterizado no fato histórico chamado de o holocausto? Primeiro, que o holocausto é uma das maiores vergonhas que a humanidade já produziu enquanto fato. Segundo, que seis milhões de judeus foram mortos. Terceiro, o perigo de todo o exagero, principalmente o exagero político, Quando olhamos as pessoas que não fazem parte do meu grupo político com o inimigo, eu estou incorrendo no mesmo erro do ódio. Serviu de exemplo para que possamos não radicalizar em nossas posturas. E por fim, o ódio como forma de fazer política, que possamos negar, pois o amor deve ser expandido. Como o próprio Cristo diz, amai-vos uns aos outros. Então, que possamos negar toda forma de ódio contra etnias, contra personas, contra partido e contra outras nações. Eu muito obrigado e que a alegria seja um dos motivos para que possamos ver nos outros uma possibilidade do amar. Falou. Dê um joinha.